Estou vendo aqui nas imagens do Tubarão da Band, imagens do Seninha com o Fernando, no Rodoanel, ali perto da Rodovia Raposo Tavares, incêndio na mata. O tempo está muito seco aqui na capital paulista, até se vocês puderem trazer a informação de qual é a umidade relativa do ar, mas não precisa ser meteorologista, não precisa ser especialista para saber que está seco. O próprio nariz já responde que o tempo está bastante seco e os incêndios em mata começam a acontecerem e a acontecer com bastante intensidade, se repetir com bastante frequência aqui na capital paulista, grande São Paulo, todo o estado, eu acho que em todo o Brasil e é uma área já bastante grande que foi queimada, ali o pessoal está trabalhando, a gente tem imagem já do pessoal trabalhando, ali parecem bombeiros, qual é a umidade relativa? 37% a umidade relativa do ar, não é até o baixo, já vi níveis piores, mas já começa a dar, a gente vê o mato seco até onde não está, ali perto dos bombeiros, são bombeiros civis ali, aparentemente de uma empresa, ali perto deles você vê mato seco, isso aí é um prato cheio para chamas e muita gente é irresponsável, joga lá aquela bituca de cigarro aceso que acha que não tem problema nenhum, ah, não vai acontecer nada, é ruim acesa e é ruim apagada, se você fumou o seu cigarro, você guarde e jogue num lixo quando você tiver um à disposição, ah, mas fica cheiro de cigarro dentro do carro, o problema é ser o que fuma, não das outras pessoas, não dos bombeiros que estão correndo aí para apagar essa mata, não de quem vai ficar sem essa área verde aí na sequência, então você arque com as consequências dos seus atos, se você está fumando, se você quer fumar, você tem todo o direito, mas você guarde o seu cigarro para você quando apagar e muito menos jogue aceso na beira das rodovias, está aí uma área bastante grande no Rodonel aqui perto da rodovia Raposo Tavares, um incêndio que parece já estar sendo controlado, mas olha, essas chamas que formam esse paredão de fogo ali, isso vai, 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 é difícil controlar, é difícil, os bombeiros sabem que não tem muito para onde ir, não vai causar um grande estrago material, um grande prejuízo, mas olha, o prejuízo para a natureza é grande, porque vai embora, pelo menos toda essa mata aí é capaz de queimar, que é muito difícil fazer com que esse fogo não avance nesse ponto da capital paulista, daqui a pouco a gente volta com mais imagens do helicóptero para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros para saber se esse fogo foi contido.